Marca de gelo que está dentro do homem para cá. Renda companheiro, está tudo bem contigo? Olá, tudo bem? Tudo bem? Vai lá, um estilinho. Renda companheiro, está tudo bem. Vai, 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 vamos! Bora, 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 bora! Vai Nelson, estás bem, estás bem, estás bem! Bora, encosta lá, encosta lá, fecha, fecha! Bora, bora! Está boa, está boa! Boa, está quase, está quase! Boa, boa, boa! 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 Tchau, tá. Bora, bora! Larga os bidons, pá! Já vais pesado! Há uma vez eu vim aqui com bidons, já tinha jogado os bidons todos fora. Fogo! Tá já aí, tá já aí! Tá já, já tá, já tá! Hoje o dia já está! Amanhã! Boa! Amanhã mais, vamos embora! O quê? Isto é que é o italiano? É, até era a grande aposta do Sporting, porra! Aí, a aposta! Os homens vêm aí atrás, pá! Deixem-me gostar! Deixem-me gostar! Bora! Bora! Vamos embora Pedro! Bora! 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 Está quase, está quase, companheiro. Eu trouxe as minhas rovales. Olha lá, atenção, até é para o come, é para o come. Se com rovales é para o come.